O Tabater Shop está de volta às atividades e segue respeitando todas as recomendações dos órgãos de saúde, oferecendo as melhores opções em compras de delivery e drive-thru. Fique agora com as ofertas da semana. Erg Kids, o conforto e estilo que você já conhece. E, claro, tem promoção, não tem? E tem promoção, tudo com 50% de desconto aqui na Erg Kids do Tabater Shop. Blusinhas a partir de quanto? Blusinhas de manga longa a partir de R$ 29,99. E vestido? Vestidinhos Puck a partir de R$ 45,99. Gente, mas não para por aí, porque tem uma mega, hiper promoção. Conta pra gente, Clara. Uma promoção exclusiva para os clientes do Vale Shop, Galocha Puck. Gente, corre aqui, vem pra Erg Kids e não perca essa mega, hiper promoção especial pra você que nos assiste, não é isso? Exatamente, corre pra Erg Kids. A mulher do século XXI nunca esteve tão bem acompanhada como agora. Conheça a metamorfose. Tabiris, o que as pessoas encontram aqui? Nós temos brincos, colares, pulseiras, anéis. Temos acessórios para cabelo, acessórios infantil. Também temos lenços e maquiagem. A partir de quanto, tá? A partir de R$ 5,00. Gente, tá esperando o quê? Se presentei e também presentei as pessoas que você ama aqui na Metamorfose. Você atraindo olhares. Estou aqui na Quiocos e aqui tem o desafio do menor preço. Vivi, o que é isso? Nós cobrimos qualquer orçamento. É só trazer pra gente. E não para por aí porque também tem promoção. Sim, a loja inteira em promoção. R$ 20,50 ou compre 3, pague 2. Quer dizer que a gente leva 1 pra casa free. Em quanto tempo o óculos fica pronto? Em apenas 10 minutinhos porque nós temos nossa montagem na hora. Quer o atendimento online? Também não tem problema. Tá vendo o QR Code no canto da tela? É só apontar a câmera do seu celular. Quioclos, a rede de óticas mais moderna do país. Quer saber mais sobre o delivery e drive-thru? Entre em contato pelo WhatsApp 12 988 88 1111 e receba a lista de lojas participantes. Taubaté Shopping combina com a sua vida. E aí E aí